O fim de semana foi de festa em Marques de Souza com a realização da quarta Expo Marques. A abertura oficial ocorreu na manhã de sábado com a presença de autoridades, convidados e comunidade em geral. Durante todo o fim de semana, os visitantes puderam conhecer as riquezas produzidas em Marques de Souza, além dos mais variados estandes e atrações. O evento, que está em sua quarta edição, foi sucesso de público mais uma vez. Foi uma alegria a gente poder fazer a cada dois anos a Expo Marques e dessa vez não foi diferente. Uma grande feira, o pessoal visitando, os expositores contentes. Tivemos 108 expositores presentes no evento, agroindústrias, o pessoal do comércio. Nós tivemos a agricultura, que o nosso município é muito forte, presente também no evento. O desfile de abertura contando a vida do agricultor, como é que era antigamente, como é que é hoje. Então, acho que foi uma feira que nós tivemos a final do Veloterra, do campeonato Veloterra, com um grande público. Então, é importante isso. A vida do colono, antigamente e hoje. Este foi o tema do desfile de abertura da Expo Marques 2011. Toda a comunidade colaborou. A rotina de quem vive no campo, os costumes das famílias da colônia, desde a manhã, o dia e até a hora de dormir, esteve representada por adultos e crianças da comunidade. Esse desfile vai mostrar a comunidade de 50 anos atrás, tanto o nosso agricultor, quanto o nosso comércio, nossa indústria e também nossos costumes. E a realidade, o dia de hoje. Nós vamos procurar retratar isso na avenida, e onde todas as comunidades e todo o município estão participando. escolas, entidades, cantores, todos os que têm, conseguem e conseguiram vir, que querem mostrar na avenida o que sabem e o que fizeram e o que estão fazendo. A gastronomia, a vida religiosa e as festas tradicionais, a rotina na roça e em casa. Tudo isso representado por quem conhece o dia a dia no campo. Seu Nelson e a família vivem em Marques de Souza e conhecem o dia a dia das comunidades da colônia. Impossível não se emocionar ao mostrar com orgulho o trabalho e a vida dos agricultores. Eu acho legal, nós participamos assim como colônia antiga, então pediram para nós, então eu acho que foi legal. Deu para reviver um pouco da história antiga? Sim, sim, sim. O povo gosta, né? E muitos que não sabem, como era antigamente, então a gente mostra, né? Só os outros desfilares, como é hoje, né? Sim. E o senhor mora quanto tempo aqui? Eu moro, mas, desde sete anos, eu estou com 64, já moro, cinquenta e poucos anos que eu moro ali, em Marques de Souza. Um pouquinho para cima ali, faz um quilômetro mais ou menos da cidade que eu moro. Muito do que apareceu aqui hoje, o senhor já é acostumado a ver desde criança na casa dos seus pais? Sim, sabemos bastante, sim. A gente conhece, né? Conhece a realidade antigamente e de hoje, né? Como você vive, né? Na roça, às vezes não é fácil, né? Como era antigamente, hoje em dia é mais fácil, né? Com as máquinas e tudo, antigamente era tudo a foice inchada, né? E foi e tudo. E dá para sentir o orgulho de mostrar como é que é a vida no campo? Dá, é. A gente gosta, porque vive nisso, né? Então, a gente adora, né? Por isso que nós participamos do desfile, né? A gente gosta, porque vive nisso.